Olá, eu sou a Brux, Brux de Rama, estou aqui para fazer um vídeo novo, diferente, esse é semanal, do dia 24 a 30 de setembro de 2023, é a última semana de setembro, peço a vocês que quem não se inscreveu no canal, ainda se inscreva, curta o canal, comente se você quiser, se você gostou ou não da leitura, o que você achou, né, sei lá, e também, essa leitura não é particular, ela é coletiva, né, para milhões, esse vídeo é para virgens, milhões de virgens, então não vai ressoar para você 100%, então, o que ressoar para você, você pega, para você, o que não servir para você, você solta para o universo, deixa para o coleguinha, e outra coisa, essa leitura também pode estar espelhada, o que é espelhada, Brux? Essa leitura pode, tudo o que eu falar aqui, as cartas me trazer, pode servir para você, e se não servir para você, pode servir para a pessoa com quem você está lidando, por isso que a gente usa falar, está espelhada, então adapte essa leitura para você, e bora lá, boa sorte para vocês. Vejo que vocês vão ter que lidar essa semana com algumas, víboras, a semana não vai ser muito fácil para vocês, não. Eu vejo que tem muita inveja, muita fofoca, muitos ciúmes, ciúmes nem sempre é pelo lado amoroso, tem vários tipos de ciúmes, né, então tento adaptar para vocês, eu vejo obstáculos no caminho de vocês, eu vejo uma mulher poderosa atrapalhando o caminho de vocês, eu vejo muita intriga, muita fofoca, muita briga, muito disse que não me disse, só que eu vejo muitas mentiras, na verdade, mentiras, traição, traição, e essa traição vem por parte de uma mulher. Estão decepcionadas, estão com o coração machucado, vejo dinheiro entrando no caminho de vocês, dinheiro, e não é pouco dinheiro não, é uma quantia, não é milhões, mas é uma quantia razoável. Vamos dizer que dá para pagar as contas ou dá para ter um pequeno desfrute com esse dinheiro. Mas eu vejo vocês com os pensamentos nublados, pensativos, indecisos, pensando muito no celular, na sua casa. Eu vejo magia, tem magia aqui, tem, magia aqui. Uma pessoa tentando cortar os seus caminhos, e é na parte tanto do amor como no dinheiro, ou seja, trabalho, né. Cinco. Tentou cortar os seus caminhos, sim. Ou cortou os seus caminhos, né. Porque eu vejo que a raposona aqui, é uma víbora essa mulher. Uma raposa mesmo, que fica de escanteio, só te vigiando o tempo todo. A hora que você saiu, que você chega, com quem que você saiu, com quem que você chegou, e assim por diante. Sim, tentou cortar todos os seus laços. Tanto familiar, amoroso, trabalho, é... tudo. tudo que você possa imaginar. É bem traída. E é uma mulher. É uma mulher. Só que você tem apoio da espiritualidade, espiritualidade, espiritual. Desculpa, tô enrolando a língua. Você tem apoio espiritual, você tem um amigo muito especial do seu lado, que te ajuda muito, espiritualmente falando. hum... Bora lá, vamos filmar isso. pra confirmar, né? Vem duas vezes a mesma carta. Impossível. Magia. Confirmando. Confirmando. Foi feito magia, sim. e foi uma mulher que fez e tem criança envolvida nesse meio, né? Pode ser seus filhos, pode ser neto, pode ser sublinhos, não sei, adapte pra você a leitura. Só sei que tem criança envolvida no meio. E com certeza foi feito, sim, alguma coisa pra você. Sim, foi. E não foi só uma vez, não. Tá aqui, tá confirmando. Hum... É uma mulher bem traíra. Na frente é gentil, doce, amável, mas por trás... hum... É uma víbora. Usa da artimanha, usa da safadeza, da mentira, da hipocrisia e faz, sim, trabalhos espirituais pra você, pra te derrubar, pra tirar tudo que é seu. Só que eu não vejo essa pessoa muito bem, não. Essa pessoa tá passando mal, essa pessoa tá com probleminhas aí na saúde. Isso nada mais, nada menos que é o próprio karma que ela fez pra ela mesma. Uhum. E pode ser que essa pessoa ou se encontre internada ou... ou vai se encontrar internada. Vai, sim. Ela não tá bem de saúde. Ela fez muita coisa ruim contra você. Foi imprudente. Errou, erro, veio. E agora ela tá pagando. Ela fez karma pra ela mesma, tá pagando agora. Aí, de novo. Tenta cortar todos os seus caminhos. Seja na área amorosa, profissional, tudo. Tudo. Dinheiro. Tudo. Ela já recebeu e está recebendo o karma dela. Tá pagando o karma dela. Se não estiver, não demora muito. Vai começar a pagar. E tudo que ela fez pra você vai voltar pra ela mesma. Só que é em dobro, né? Em dobro. Esse é o karma. A que faz, a que paga. Hum. Toma cuidado com uma aliança. Uma aliança. Toma cuidado com uma aliança e essa aliança pode ser rompida. Bom, é o que eu tenho pra vocês, virginiana. Espero que tenham gostado. Gratidão.